Olha só para vocês verem que interessante, ele deu aqui 334 gramas. Pessoal, hoje eu estou utilizando aqui o adubo de enchimento de fruto do tomate e vou compartilhar aí para você qual é esse adubo que eu utilizo. Olha só para vocês observarem, eles são um adubo de enchimento de fruto e vou compartilhar para você aqui sobre qual a quantidade que eu utilizo por mil plantas, valeu? Olha só, ele aqui é um adubo de crescimento de fruto, ele é o 120640, que ele é um adubo de produção, ele vai fazer com que tenha aí o enchimento de fruto. Outra coisa muito interessante também que eu queria dizer para você, já tem vídeo no canal eu compartilhando qual a idade da sua plantação de tomate para você estar fazendo essa aplicação desse adubo. Já tem vídeo no canal para você ter aí seu grande resultado quando chegar a colheita do tomate, valeu? Já tem vídeo no canal. E eu vou utilizar hoje aqui, são dois quilos para mil pé, para me fazer aqui na fértil irrigação e vou adicionar aqui dentro desse reservatório, esse reservatório aqui ele é 100 litros e eu vou estar utilizando aqui dois quilos para mil pé, fica a dica para vocês. Mas se você tiver com sua plantação aí até mais nova, você pode estar utilizando também até um quilo e meio, né? Disminuindo mais um pouco. E outra coisa muito interessante também é que eu faço adubação duas vezes por semana desse. Fora outros tipos de adubo, né? Que a gente utiliza. Como tem esse daqui, tem esse de cá, tem vários adubos aí que a gente vai utilizando na plantação de tomate. Mas o assunto de hoje só é esse daqui, que eu estou utilizando para estar aí tendo um grande resultado no crescimento dos frutos. Fica a dica para vocês. Olha só, ele é o 12-06-40, que ele é um adubo de produção e vou utilizar dois quilos para mil pé. Fica a dica para vocês, ok? Fica a dica para vocês. Fica a dica para vocês.